Nós vamos restabelecer o contato com a Beatriz Manfredini para saber dessas informações da cobrança do governo do estado de São Paulo. São Paulo então abre uma investigação contra 1.500 policiais que não se vacinaram contra a Covid-19. Beatriz Manfredini, muito bom dia. Bom dia pra você Marcelo, pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. É exatamente isso, 1.500 policiais civis e militares aqui do estado de São Paulo. Então sendo investigados pra realmente saber se eles se vacinaram ou não contra a Covid-19. Eu conversei com a Secretaria de Segurança Pública e eles me disseram que esse número de 1.500 corresponde a mais ou menos 1% de todo o contingente de profissionais de segurança aqui do estado. No total são cerca de 112 mil profissionais que atuam nessa área e 1,4% então estão sob investigação. Por que ocorre essa investigação? Porque no início do ano o governador aqui de São Paulo, João Dória, ele publicou um decreto exigindo que todos os profissionais aqui do estado estejam vacinados com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Ele publicou esse decreto no dia 3 de janeiro e deu um prazo de 5 dias pra todos os servidores do estado apresentarem então o comprovante de vacinação. Só está isento quem por acaso tem algum atestado médico avisando ali que não pode se imunizar, que não pode tomar a vacina contra a Covid-19. Mas mesmo nesse caso o profissional ele precisa enviar o atestado médico então pra comprovar que não pode tomar a vacina contra a Covid-19. Então agora essa investigação fica aí acontecendo, né, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todas as informações e dados já foram enviados pra controladoria do estado de São Paulo e eles não estão investigando só se a pessoa se vacinou ou não, mas também estão vendo os atestados se por acaso algum deles é falso, né, um desses atestados de que a pessoa não precisaria se imunizar. Então a investigação segue agora aqui no estado de São Paulo e a punição pode ir desde suspensão no trabalho, né, até demissão, Marcelo. Sem dúvida, Beatriz, então nós tivemos hoje a divulgação que os cartórios brasileiros, né, eles registraram o mês de janeiro mais mortal desde o início da série histórica aí dos cartórios 2003. E isso está sendo atribuído à alta, né, da variante Ômicron, né, infelizmente. Então nós tivemos 14.588 vítimas nesse período de janeiro. Beatriz, eu gostaria mais uma vez que você trouxesse essas informações da vacinação aqui em São Paulo. Há pouco o Viga trazia do Rio de Janeiro aí a preocupação com a falta de vacina. Aqui não tem falta de vacina, então as crianças, nós tivemos o início em janeiro, então esse calendário continua para crianças, adolescentes e também adultos. Quarta dose também, Bia? Olha, por enquanto, quarta dose sendo discutida. Marcelo, a gente fala da UBS Moca neste momento. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista Lucas Brancati mostrar como é que está a situação aqui, para quem nos acompanha no YouTube. Aqui tem uma fila de adultos para tomar vacina, também tem algumas crianças. A vacinação na capital paulista ocorre normalmente, nós não temos falta de imunizante. A gente lembra que as crianças de 5 a 11 anos, elas só podem se vacinar em locais como esse de onde eu falo, só nas UBS. São 469 UBSs pela cidade e a vacinação desse público infantil vai das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Já os adolescentes e os adultos, ou seja, o público acima de 12 anos, pode se imunizar nas UBSs, nos megapostos, nos drive-thrus. O UBS e o horário para adultos e adolescentes é das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Nos megapostos e drive-thrus é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Aqui no estado de São Paulo, por enquanto, quem toma a quarta dose, Marcelo, são os imunossuprimidos. Mas o governador João Doria já diz sim que vai aplicar esse imunizante na população depois que esse público-alvo do momento, principalmente o público infantil, for imunizado. E depois que a gente terminar as terceiras doses na população que está aberta aí para a população neste momento. Então, tem vacina para todo mundo, primeira, segunda, terceira dose e doses pediátricas. Está tudo certinho aqui no estado de São Paulo. Quem precisa completar o esquema vacinal pode procurar um posto como esse de onde a gente fala neste momento. UBS Moca, fila muito tranquila, 20 minutinhos, dá para se imunizar, Marcelo.